Hoje tenho tempo, tenho todo o tempo do mundo, para pensar em nós, para pensar em ti, em mim, em todas as pequenas coisas que fizemos, que até agora não entendo, porque te amo, te amo, e como te quero. Me deito nas nossas manhãs, e sinto o calor de nossos corpos juntos, formando um acorde maravilhoso, que nunca mais pude esquecer, recordo essas imagens cheias de carícias.